Seguinte, hoje eu quero mostrar pra você aqui, passo a passo, do começo até o fim, a técnica que eu uso aqui é uma técnica simples pra garantir o melhor panorama toda santa vez. Eu vou começar aqui então pela parte prática, direto do campo, de configuração, composição e etc. E depois, juntos, nós vamos concluir o trabalho aqui no computador, costurando as fotos, todos levando aqui esse panorama pro próximo nível totalmente. Então, sem mais papo, vamos logo pro que interessa pra prática. E pra isso eu vou rodar a vinheta agora então. Simbora, editor, roda a vinheta e vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda de volta aqui ao meu canal. Eu sou o Ricardo Polesso, o cara da foto, sou fotógrafo, autor, best-seller e já ensinei fotografia também pra mais de 35 mil alunos. E agora eu tô por aqui semanalmente pra te trazer o melhor da fotografia, sempre mantendo a mesma pegada aqui direta, na prática e na lata do Ainkendoê. E o assunto aqui hoje é panorama, aquela técnica vital pra quando você sabe que uma foto apenas não vai ser o suficiente. E eu vou te falar que pra essa vista épica aqui, de fato, uma foto não seria suficiente. E essa técnica aqui vem justamente pra te ajudar a extrair o potencial máximo em situações assim ou em qualquer outra que você quiser chegar num resultado mais criativo. Então, esse vídeo vai ser dividido aqui em duas partes. A primeira é direto do campo aqui desse lugar. E eu vou focar na parte de configuração técnica, composição fotográfica. E depois, na parte 2, eu vou te mostrar quão simples e rápido é finalizar o trabalho aqui na etapa da edição fotográfica. Então, vamos que vamos porque a luz tá cada vez mais épica e eu tô ansioso pra caramba pra começar aqui a demonstração prática. Vamos lá? A coisa mais importante, o primeiro passo é você garantir que vai usar o modo 100% manual. E depois, ó, tomar cuidado com algumas configurações especificamente. A primeira aqui, ó, balanço, equilíbrio de branco, garanto que você use qualquer opção, menos a opção aqui automática pra você ter uma consistência entre as fotos que você vai fazer. Outra coisa que você tem que fazer aqui, ó, é chegar nas configurações dos três pilares da fotografia, de acordo com a luz ambiente. Pra mim, aqui agora, é mais ou menos como tá ali. Tá vendo o fotômetro no zero, tá oscilando um pouquinho ali, mas as configurações que melhoram e se adequam à minha cena aqui agora é abertura do diafragma F9, velocidade do obturador 1x100 e, por último, ISO 100. E pra fechar, a última configuração pra tomar bastante cuidado é a seguinte, ó, foco no manual e não no automático. Já vou te explicar como é que funciona essa dinâmica, mas é muito importante você ter uma consistência aqui do equilíbrio de branco entre as fotos e também do posicionamento do foco. Então, aqui agora, eu vou tentar achar uma composição legal. O sol, às vezes, sai de trás das nuvens, ilumina um pouco essa poça com algumas pedras aqui embaixo, ilumina a face das rochas também. Então, aqui agora, eu vou tentar dar uma circulada rápida pra chegar num enquadramento legal e eu retomo a gravação de lá. Então, olha só, eu vou até começar a gravar aqui na minha câmera pra você ver claramente, pra você entender também porque que o panorama é a única saída aqui pra eu concretizar a minha ideia inicial com essa foto. Então, olha só, aqui no meu frame, na minha foto, você pode ver que é isso que eu veria no máximo se eu fosse fazer uma foto apenas. No entanto, eu quero que isso aqui apareça, eu quero que a minha foto não se limite até esse ponto apenas, mas que ela venha até ali mais ou menos e que eu também pegue a foto começando dali. Então, tem muito mais coisa pra aparecer na foto do que o meu sensor e a minha lente consegue ver em uma foto apenas. Então, a solução é você pegar e rotacionar a sua câmera desse jeito aqui. Logo dessa forma, eu começo a ver na parte de baixo aquilo que eu preciso, porém, horizontalmente, ficou pior, tá vendo? Tá bem mais restrito aqui o espaço. Então, a outra coisa a se fazer aqui agora é capturar fatias dessa foto, começando, por exemplo, dali, essa seria a foto número 1, essa aqui é a segunda foto, essa aqui é a terceira fatia, a quarta, a quinta e talvez uma sexta como garantia. Então, beleza, vamos começar a fazer a foto, então. Primeira. Segunda. E é importante você incluir na foto seguinte, pelo menos diria eu aqui, uns 50% do que você acabou de fotografar na outra pra facilitar aqui a inteligência artificial fazer a mescla da melhor forma possível. Então, eu vi que essa parte ficou mais clara do que eu gostaria. Eu vou equalizar aqui, então. Eu vou subir um pouco a velocidade do obturador pra tipo 1% e 60% e vou repetir o mesmo processo aqui, as mesmas seis fotos. Feito isso, vem aqui a parte, a segunda parte do vídeo, que é costurar tudo isso aqui usando a inteligência artificial. E eu te disse que é muito simples e você vai ver com os seus próprios olhos na prática também, a partir de já. Vamos lá? Mas primeiro, se você achou o vídeo útil até agora, fico muito contente com isso e te lembro que você pode retribuir pra mim rapidamente, facilmente aqui, ao me deixar um joinha, é só você clicar no botão de gostei aqui abaixo. E se você quiser me seguir pra mais também, assine o canal. Toda semana sem falta eu tô por aqui te trazendo o melhor que eu conheço, o melhor da fotografia ao redor do mundo. Então, assine o canal ligando as notificações. E por último, eu tô aqui em Ricardo Polesso, nas mídias sociais. Se você usa e quiser se conectar mais comigo por lá, fica o convite, tá bom? Então, agora sim, na verdade, eu não vou embora porque eu não tô satisfeito ainda com essa mudança de luz. Eu vou ficar plantado aqui por mais um tempo, me aproximar do chão, diversificar a composição fotográfica, garantir que a dinâmica de luz tá perfeitamente capturada aqui também. E depois sim, eu vou voltar pra casa, pro estúdio, e continuar a gravação contigo. Lá do passo a passo técnico da edição fotográfica. Até daqui a pouquinho. Beleza, vamos lá então. Dá só uma olhada aqui em alguns panoramas testes que eu fiz aqui antes de começar a gravação. Tô bem feliz com esses aqui, mas eu separei um outro aqui que eu acho que é melhor ainda. E eu vou te passar a partir de já, então, a técnica, né? A mesma técnica que eu usei, por exemplo, pra fazer esses outros panoramas meus aqui que eu adoro. E você vai ver como simples é quando você usa aqui a inteligência artificial ao seu favor. São poucas configurações e você recebe logo de cara uma baita foto aqui no final de contas. E outra, tá? Uma das vantagens principais de você optar a fazer panorama é o seguinte. Se você quiser a maior qualidade possível nas suas fotos, panorama é uma ótima ideia porque você multiplica, aqui você aumenta exponencialmente a resolução do seu arquivo quando você costura várias fotos aqui lado a lado. Nesse caso aqui são quase 150 megapixels, nesse outro aqui 130, aqui uns 90 mais ou menos. Enfim, se você quiser aqui uma combinação de qualidade, nitidez e muita coisa aparecendo em uma foto apenas, panorama é o caminho. Bom, vamos lá então. Pra mesclar aqui hoje essas fotos todas, as configurações delas são essas, né? Só pra refrescar a memória. Eu vou usar aqui o Adobe Lightroom Classic, porém a ideia é muito fácil de replicar em qualquer outro programa que você preferir. Siga assistindo aqui, pega a lógica e replique depois onde você bem entender. O primeiro passo aqui dentro do Lightroom então é você selecionar, né? Quais são as fotos que você quer e eu vou usar todas essas aqui. Então você vai na primeira e com o Shift pressionado clica na última. Bom, o próximo passo então é você vir aqui na tela, botão direito, mesclar foto e panorama. Nesse ponto aqui você vai ter uma prévia, uma visualização de como que o panorama vai ficar uma vez que você acabar de configurar tudo aqui e apertar no botão de mescla. logo de cara vou te falar que estou muito feliz aqui com o resultado. Acho que vai ter um potencial incrível aqui na edição. Eu vou te mostrar como que a gente vai editar rapidamente essa foto aqui também, mas primeiro vamos bater o olho aqui nas opções que nós temos. Aqui no topo são três métodos diferentes de mescla do panorama e note que a primeira aqui nesse caso especificamente achatou aqui as montanhas, a paisagem, logo a cilíndrica é o melhor, que é a melhor opção para mim aqui no meu panorama, talvez para você seja a esférica ou a perspectiva, teste as três e veja aí do seu lado, tá bom? E aqui eu tenho duas opções, eu posso ou preencher essas bordas artificialmente ou cortá-las, quer ver? Se eu clicar aqui em cortar, tá lá, sumiu tudo, o Lightroom passou a navalha aqui nas áreas onde estava em branco. E se eu clicar aqui e preencher bordas, eu vou usar a inteligência artificial para preencher, para adivinhar para mim aquilo que deveria ter saído ali numa outra foto, por exemplo. nesse caso aqui como as margens eram muito simples, né? O resultado ficou bastante bom, talvez para você não fique. O Lightroom inclusive ele te propõe uma edição de base, eu tipicamente nunca uso isso, teste aí, veja se faz sentido para ti. E por último, essa opção de criar pilha, eu sempre marco ela, tá bom? Já vou te mostrar o porquê. E por último então, vou clicar na opção aqui de mesclar. E tá lá então, esse aqui é o nosso panorama final, ótimo ponto de partida. e note que nós temos aqui a nossa pilha com as 16 fotos aqui organizadas para você colapsar tudo isso aqui no grupo, é só clicar ali em cima e tá lá bem organizado, né? Vamos em frente aqui então para os ajustes artísticos aqui na aba de revelação do Adobe Lightroom, começando aqui por um outro reequilíbrio de branco, eu fiz lá no campo, aqui eu vou fazer um outro ajuste ainda, tá mais realista assim agora, vou puxar os reaustes para baixo, vou abrir as sombras ali também, estava muito escura essa área que eu achei, posso contrabalancear com o ajuste no contraste, claridade eu vou puxar, deixa eu ver, para cima ou para baixo, vou deixar para cima aqui, compensando com o desembaçar lá embaixo, não gostei, vou desfazer, fazer o oposto então, desembaçar para cima e o claridade lá para baixo. Agora sim, vou colocar um pouco de textura ali também, estou gostando aqui do resultado, antes de mexer em qualquer outra coisa aqui, eu quero fazer o seguinte, vou deixar esse azul mais vivo, está meio lavado ali, então vou vir aqui na aba de HSL Cor, vou selecionar todos aqui, e vou começar pela luminância do azul, se eu puxar para baixo, olha como o céu fica bonitão ali, então não quero exagerar aqui, talvez um ajuste mais sóbrio, desse jeito aqui funciona, e se eu puxar o verde aqui da água, acho que pode fazer a mesma coisa, quer ver? Puxar a luminância do verde para baixo, fica escuro quase que demais, eu posso fazer o oposto então, eu vou iluminar o verde, contrastando aqui com uma saturação também maior ali, legal, e se eu puxar a matiz do verde, talvez para algo mais azulado, fica interessante, vamos testar ali, agora está com aquele tom que eu vi lá na hora, com certeza, está funcionando melhor para mim aqui a foto, quem sabe um ajuste mais artístico aqui, criar o efeito de outono, pode funcionar bem, vamos ver, se eu fizer ele bem dramático ali, quem sabe dar um ajuste aqui no verde primário, também só para neutralizar um pouquinho, beleza? E para fechar aqui, dois ajustes localizados, o primeiro aqui na água, então vou pegar um degradê linear, desse jeito ali para baixo, fazendo uma intersecção aqui com uma amostra de cores, um intervalo de cor, vou tentar isolar só esse tom aqui, algo tipo isso, e agora eu vou trabalhar aqui na luz e na vibração, só para deixar essa área mais impactante ainda, legal, e agora eu vou criar aqui um degradê radial, nessa área aqui onde o sol está aparecendo, está muito claro, então eu vou tentar suavizar a luz ali, para chegar no sol, numa luz um pouco mais harmônica aqui, e não tão dura assim aqui, vindo da esquerda. Maravilha, está mais que bom como está, talvez aqui para fechar de vez, eu vou cropar, recortar um pouquinho de cima, só para chegar no equilíbrio um pouco maior, eu acho que assim está bom, vamos comparar aqui então, a nossa foto original, o panorama aqui recém mesclado, o antes e o depois, o antes e o depois, estou bem satisfeito, porém dá só uma olhada nessa outra versão aqui, que eu fiz com mais tempo, com outras técnicas também, de fato agora a foto passou de nível mais uma vez, e eu queria só te mostrar aqui, para você ver claramente, quão longe ainda você pode levar suas fotos, quando você conhece mais aqui, dessa arte sensacional, sensacional que é a edição fotográfica. Então é isso, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você, que essa técnica do panorama, passe a fazer parte do seu arsenal fotográfico, também tão frequentemente quanto é do meu, e vou te lembrar que você pode ir muito mais longe comigo, aprender muito mais técnicas, para estilos diferentes de fotografia, em aulas 100% práticas, passo a passo, com mais calma também, o link para esse meu novo e poderoso curso é academiadefotografia.com.br, acesse o link, veja a página na íntegra, entenda por que que esse curso vai transformar, vai revolucionar a sua fotografia de vez, no menor tempo possível, por mais que você seja totalmente iniciante, beleza? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço meu, boas fotos para você, se cuida e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri